Hashtag, fique em casa aprendendo. Hashtag, stay at home learning. What? Stay at home learning, yes. Teacher Simone, outra vez com vocês. Hoje nós vamos falar qual seria o nosso título. My sister always on the phone. Let's repeat. My sister always on the phone. Seria o quê? Minha irmã está sempre no telefone. E o nosso tema é simple present. Simple present teacher, yes. Simple present. Meus alunos fundamentais vão poder aprender as regras de simple present. Os alunos do médio vão poder ver se essas regras se aplicam nos textos. Nós temos aí textos vestibulares, ok? Let's go. Quando é que nós usamos o simple present? Nós usamos para habits, general facts or truths, future plans, present facts or truths, habits. I always drink coffee at work. Eu sempre bebo café no trabalho. He goes to bed at 11pm. Ele vai para a cama às 11 da noite. General facts or truth, que são os fatos gerais, as verdades. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Water bowls at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Future plans. Os planos futuros. The train arrives at 3pm. O trem chega às 3 da tarde. We travel to the USA, que é United States of America, on Monday. Nós viajamos para os Estados Unidos na segunda. Present facts or truths. São fatos no presente ou verdades. I live em Maranhão. Eu moro no Maranhão. He works at Microsoft. Ele trabalha na Microsoft. Então, aí nós temos vários exemplos no simple present. Vocês viram que às vezes o verbo, ele fica na forma normal, ele fica drink, às vezes ele fica goes com a crescente de S, em a crescente de S. Isso tudo vocês vão ver agora, tá? Por que que isso acontece? Bom, dando sequência, vamos para um texto. Esse texto é do livro de vocês aí, né? Cujo título é My Sister Always on the Phone by Bruce Lansky. É uma poesia. Então, nós vamos tentar ler essa poesia. Eu vou fazer duas vezes, tá? Para que vocês observem o simple present nessa poesia. My sister always on the phone. I never see her city. She doesn't do her homework, which is why her grades are crudy. My sister always on the phone. But I don't think that's school. My sister is so popular. She's flunky out of school. Ok? Compreenderam aí a poesia? Vocês viram o simple present nessa poesia? Viram aí, ó, o always, né? Que é muito utilizado, as verbas de frequência no simple present. O never. Vocês viram aí o doesn't? Doesn't? Por que será que eu uso doesn't? Outra hora eu usei ali o don't, don't think. E aí? Quando é que se usa esse simple present? Nós vamos tentar entender esse texto, repetir, ver a tradução. Vamos lá? Com calma agora. My sister always on the phone. Eu gostaria que vocês em casa repetissem nesse momento, tá? Então, vamos lá. My sister always on the phone. Significa o quê? Minha irmã está sempre no telefone. I never see her study. Eu nunca vejo estudar. Repeat. I never see her study. She doesn't do her homework. She doesn't do her homework. Seria o quê? Ela não faz o dever de casa dela. Which is why her grade is very cruddy. E aí? Seria a justificativa porque as notas dela são cruddy. Cruddy, dirty. São sujas, são baixas. My sister always on the phone. Let's repeat. My sister always on the phone. Com vontade aí em casa, né? Não sei o que vocês estão repetindo. O que é mesmo? Minha irmã está sempre no telefone. But I don't think that's cool. Mas eu não acho isso cool, legal, great. My sister is so popular. Minha irmã é tão popular. She's flunked out of school. Que ela está o quê? Ficando reprovada na escola. De tanto ela ficar no telefone, ela está ficando reprovada na escola. Foi difícil o texto? Was it easy or difficult? Fácil ou difícil? Bom, temos agora umas perguntas sobre esse texto, né? Questions about the test. Vamos lá ver se vocês conseguem responder. In Bruce's opinions, né? Que foi a autora do texto, da poesia. To be always on the phone is something negative or positive. Então, vocês aí me respondam, vocês estão em casa aí, stay at home. Negative ou positive? Number two. The present simple tense, é chamado simple present or present simple, is, is used in my sister always on the phone to describe, e aí? Esse presente foi usado para descrever o quê? Facts or habits. Nesse caso, nesse texto. Responderam? Vou dar um minutinho para vocês me darem a resposta. Vamos lá? Ok! Acertaram! Yes! In Bruce's opinions, estão na opinião de Bruce. To be always on the phone is something, está sempre no telefone, é algo negativo ou positivo. A irmã acha que é negativo. Ela fica no telefone, ela é muito popular, mas o que acontece no final? She is flunk out of school, ela está ficando reprovada na escola. Number two. The present simple tense is used in my sister always on the phone to describe. E aí, o presente aí nesse texto, ele foi usado para descrever o quê? Facts or habits. Acertou quem disse habits, hábitos. Tanto que foi colocado vários adverbos de frequência aí, né? Always, né? O sempre, o never. É descrevendo o hábito, ok? Bom, o simple present, então ele é o tempo verbal que expressa o presente. Já vimos, né? Tudo que ele expressa. E aí, tomemos como exemplo agora uma conjugação. Vamos ver o verbo to work. O que é o verbo to work? To work é o verbo trabalhar. Então, para você conjugar um verbo, ele é conjugado na forma affirmative, affirmative, negative, interrogative, ok? Lembrando que para conjugar, eu preciso dos pronomes pessoais. Vocês que acompanharam a primeira aula do verbo to be, falamos aí dos pronomes pessoais, quais são eles? I, you, he, she, it, you, they, né? Então, vocês colocam esse pronome pessoal na ordem e vamos conjugar na forma afirmativa? Então, seria assim, ó. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Gente, o que vocês puderam observar? O verbo é o verbo to work, o verbo trabalhar. E nas pessoas I, you, we, you, they, o verbo ficou na forma normal, não teve nenhum acréscimo. He, she, it, vocês observaram o acréscimo de S? Teacher Simone sempre é o S? Será que é o S em homenagem à Teacher Simone? Sempre é o S? Calma, daqui a pouquinho nós vamos ver essa regra de terceira pessoa. De antemão, já aviso vocês que para a terceira pessoa, o verbo vai sim sofrer alteração na forma afirmativa, ok? Negative form, como é que você fala que você não trabalha, né? Eu não trabalho, você não trabalha, etc. Vamos lá. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Então, vocês podem observar que vocês têm o don't para quais pessoas? I, we, I, you, we, you, they. E para a terceira pessoa, he, she, it, o verbo não vai ficar o don't, nós vamos usar o quê? O doesn't, o doesn't, e o verbo, que é o verbo original, que é o work, ele não vai ter nenhuma alteração de S, de nada. Ele permanece ali, ó, intacto, ok? Interrogativa, como é que a pessoa faz a pergunta, né? Por exemplo, se alguém me perguntar, do you work here, você trabalha aqui? Yes, I do, ok? Então, interrogativa, eu utilizo do ou das, né, na frente do meu sujeito, na frente do meu pronome, o verbo, o complemento, ok? Forma interrogativa, nós temos do I work, do you work, does he work, does she work, does it work, do you work, do they work, tá? O que vocês podem observar ali? Que o do, ele é para o I, you, we, you e they, tá? Para he, 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 nós vamos utilizar o das, tá? E o verbo? O verbo, vocês estão vendo que não teve alteração. Essa alteração, que nós vamos dar, daqui a pouquinho falar, acontece somente para he, 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 na forma afirmativa, ok? Então, vamos lá, lembrar dessas regras, ou aprender as regras e tal. Affirmative form, forma afirmativa. Para os pronomes, I, you, we, you e they, usa-se o sujeito, que são esses próprios pronomes, mas o verbo na forma normal, sem alterações. Então, exemplo, se você tiver o verbo to live, o verbo morar, ele diz assim, I live in Brazil, eu moro no Brasil, não tem nenhuma alteração no verbo. He, she, it, usa-se o verbo com alterações. Então, exemplo, she pushes the door when she wants to get in. Ele empurra, ela empurra a porta quando ela quer entrar. Vejam esse verbo aí, push, que ele tá tendo alteração, tá sendo push. E outra coisa importante lembrar, que isso é um falso cognato. Às vezes a pessoa olha assim, ah, ela tá numa porta, push. A pessoa quer o quê? Puxar. Não é puxar, é empurrar, né, gente? Ok? Bom, então vocês puderam perceber que na terceira pessoa, he, she, it, o verbo, ele não vai ficar normal. Ele vai ter alterações. Que alterações são essas? Bom, como regra geral, nós temos aí, I work, vocês viram naquele outro slide, he works, né? O verbo, ele teve um acréscimo de S, é o verbo trabalhar. Então, eu digo I work e eu digo he works. Por exemplo, eu digo you eat, você come e ele come, he eats. Yes? Bom, verbs, ending, in. Se os verbos terminarem em SS, SH, CH, X, E, I, O, eles vão receber ES. Não só um S, eles vão receber ES, tá? Então, verbos terminados, mais uma vez, SS, SH, CH, X, Z, O, tá? SS, SH, CH, CH, X, E, I, O, recebem ES. Que verbos são esses? Exemplo, kiss, kisses. To kiss é o verbo beijar. Wash, washes. To wash é o verbo lavar. Watch, watches. To watch, o verbo assistir, fix, fixes. To fix, consertar. Buzz, buzzes. To buzz, zumbi. Go, goes. To go, verbo ir, tá? Então, observem essas alterações. São alterações só para he, she e it. Na forma afirmativa. Estamos falando aí da forma afirmativa. Mais uma regra, uma terceira regra. Viram aí que nessa terceira pessoa do singular, a regra geral é você colocar um S. A segunda regra, vimos ainda há pouco, é do ES. Quando o verbo tiver essas terminações. E agora é a regra do Y. O que diz a regra do Y? Verbs ending Y. Vial. Coloca-se o S. O consonant drop, the Y and take I, E, S. O quê? Tudo em inglês. Vou repetir aí, principalmente o pessoal aí da Rádio Chimbira que está acompanhando. O pessoal que está acompanhando a TV Assembleia e o YouTube vai poder voltar no nosso canal de YouTube. Voltar as regras. Dar uma olhada, dar uma revisada para poder compreender melhor, tá bom? Vocês vão assistir essa aula uma, duas, três, quatro. E poder treinar em casa bastante essas regras. Essa regra do Y diz o seguinte, a tendência do aluno é toda vez que olha um Y, colocar I, E, S, nem sempre. O que que diz? Se ele terminar em Y precedido de vogal, como exemplo, play, o verbo jogar, brincar, tocar, ele vai levar somente S. Play, plays. Se ele terminar em Y precedido de consoante, antes o Y tiver uma consoante, você troca por I e depois coloca S. Então, to try, o verbo tentar vai ficar tries. Exception. Vamos repetir essa palavra em casa, exception. O que que é exception? Exceto. Exceto o quê? Um verbo que não vai se aplicar essa regra é o verbo to have, o verbo te, tá? Então, ele vai ser have ou para a terceira pessoa ele vai ser has. Então, exemplo. I, you, we, you e they have a sister, tá? Por exemplo, eu tenho uma irmã, I have a sister. Para he, she, it, vai ser has. Exemplo. He has a bed. Ele tem uma cama, ok? Bom, falamos a afirmativa. Vamos agora falar da forma negativa, tá? Lembrando que nós já saímos daquele primeiro quadro da conjugação, que vocês viram lá o verbo work, que ficava I work, you don't work, não é? Então, vamos lá falar da negativa para a gente poder ver quando se usa o don't, quando é que se usa o doesn't, só lembrando. Então, para os fronomes, I, you, we, you, they, usa-se o don't, mas o verbo na forma normal, sem alterações. O verbo você não vai mexer em nada. Então, exemplo. You don't speak French. Você não fala francês. Aí eu falo, viu? De sui, brasileiro, de trovain. Tá, não vou falar não, aqui é inglês. Bom, para he, she, it, usa-se o doesn't, mas o verbo na forma normal, sem alterações. Tá, então o don't é usado para os pronomes acima aqui, né? I, you, we, you, they. Doesn't, você vai usar para quem? Para he, she, it, que é terceira pessoa. E o verbo não vai ter acréscimo de es. Quando eu falo sem alterações, não vai ter nada. Você vai colocar o verbo na forma normal do infinitivo. Então, exemplo. She doesn't kiss her grandma before leaving. Ela não beija a vó antes de sair. Ela não beija nesse momento aí, né? De coronavírus, pandemia e tal. Só aquele beijinho assim, talvez de longe e tal. Vamos falar da interrogativa agora? Interrogative form, question form. Então, para a forma interrogativa, o que nós vamos usar? Usa-se do, mais o pronome. Que pronome é esse? I, you, we, you, they. Mais o verbo na forma normal, mais o complemento. Então, exemplo. Do we like supla? Nós gostamos do supla? Yes! Todo mundo gosta, né? Então, se coloca o do aí, depois o verbo, o complemento. Então, agora, quando você tem os pronomes he, she e it, você não vai usar o do, você vai usar o das. Usa-se das, mais o pronome he, she, it, mais o verbo na forma normal, mais o complemento. Exemplo, does he sing well? Ele canta bem, ok? Então, nós temos a verbo to sing. Você utilizou o das. Yes? Yes, he does. Sim, ele canta bem. Vamos treinar agora? Vamos fazer um exercício? Nós vamos fazer um exercício mais simples, depois um exercício com questões, com opções, depois um texto de vestibular. Vamos partir para os exercícios? Entenderam já todo o assunto? Yes? Então, vamos lá. Exercise. Bom, nesse primeiro exercício, eu coloquei várias opções aí entre parênteses. Vocês vão me prometer, responder. Daqui a pouquinho nós vamos ver o gabarito, tá? Vou confiar em vocês. Primeiro, vamos ler as questões. One, I live in London. Who are you? E aí, vocês vão completar, you live. Não vou dar a tradução ainda. Number two, they never. E aí, nós temos o verbo play, outside. Por que eu não vou dar a tradução ainda, gente? Às vezes, o aluno, ah, eu não sei traduzir, eu não sei fazer. Precisa nem da tradução. Você só precisa aplicar o verbo. Se você entendeu a regra, você consegue aplicar esse verbo. Você consegue colocar, ah, eu vou botar esse, não vou botar esse, vou botar o verbo na fórmula normal, tá bom? Porque eu quero que vocês não se preocupem logo com tradução. Number three, my boyfriend, the guitar. O verbo é play. Number four, temos um espaço. Se temos um espaço para colocar na interrogativa, he, outro espaço. O verbo live. Number five, temos um espaço. E o espaço em inglês, o verbo speak. Number six, I, one car and he, two cars, have. Number seven, you, espaço, French, speak, negative. Colocar na negativa. Number eight, she, um espaço. To the beach on Mondays, go, na negative. E aí, conseguiram responder? Às vezes, assim, bem rapidinho, ah, não consegui, não deu tempo. É, mas vocês depois vão rever essa aula e vão fazer direitinho. E aí, no outro slide, fica sempre o gabarito para que vocês vejam. Ah, será que eu acertei? Não. Agora sim, vamos à tradução, tá? Então, vamos ver a resposta. Que legal, eu estou sentindo que vocês acertaram. Então, a primeira. I live in London. Where do you live? Então, eu moro em Londres, né? Onde você mora? Number two, they never play outside. Eles nunca, eles brincam, né? Do lado de fora e tal, não sai de casa, né? Às vezes, as crianças hoje em dia estão só inside, nem de casa. Number three, my boyfriend plays a guitar. Meu namorado toca guitar. Number four, does he live in China? Ele mora na China? Number five, do you speak English? Você fala inglês. Estão observando, por exemplo, no quatro, que a resposta foi das, devido ao pronome ser he. E no number five, foi do, porque o pronome era you. Observaram essas regras? Number six. Number six é aquela exceção do verbo have, o verbo take, que eu falei para vocês, o have e do has. Olha só. I have one car and he has two cars. Eu tenho um carro e ele tem dois carros, ok? Number seven. I don't speak French. Então, você colocou no negativo, eu não falo francês. Number eight. She doesn't go to the beach on moneys. Então, ela não vai à praia. E segundas-feiras foi colocada aí na negativa. Se fosse na afirmativa, se fosse ela vai à praia, she goes. Lembram, né? Caria é o verbo com acréscimo de S, ok? Yes. Bom, agora nós temos um texto que caiu no vestibular, para que vocês, principalmente vocês aí que já estão com pulo para fazer o ENEM, para fazer algum exame de vestibular, vejam o conhecimento de vocês, tá bom? Então, é um texto aí de Jimi Hendrix, tá? Depois eu dei uma pesquisada sobre ele, foi um super guitarrista e tal, na geração dos anos 70 e tal, tá? E ele faz a seguinte citação. Vamos ler a citação dele. Vou repetir. Bom, eu repeti, mas não vou traduzir para vocês, não. Eu quero ver se vocês, primeiro, conseguem compreender esse texto. Vocês tentaram descobrir onde é que está o Simple Present também nesse texto? Vocês estão vendo aí, Overcomes, tá? Associado ao Love, Love, Overcomes, o acréscimo de S. Bom, o exercício, ele diz o seguinte. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso Jimi Hendrix, associa em seu texto os termos Love, Power e Peace para justificar a sua opinião de quê? Então, foi uma questão do ENEM 2012. Letra A. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens? B. Ou B, né? A, B, C, ou D, ou I? Então, B, o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor? Letra C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam? O D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas? Letra E. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir? E aí? Já sabem qual o gabarito, qual a resposta? Bom, agora nós vamos comentar essa questão na próxima. Então, mais uma vez. Qual foi a citação dele? Ele fala o seguinte. When the power of love, quando o poder do amor overcomes, superar, the love of power, superar o amor pelo poder, the world, o mundo will know peace, o mundo conhecerá a paz. Gente, o que ele está dizendo? Ele está argumentando o que deve ser maior? É o poder ou o amor? O amor. Quer dizer, ele fala do poder do amor. O poder do amor deve ser maior para que a pessoa conheça a paz, conheça a paz. Então, agora nós vamos para o texto novamente explicar. Então, ele utilizou aí, aproveitando-se de seus status sociais e da possível influência sobre seus fãs, o famoso Jimi Hendrix, associe em seu texto os termos love, power e peace para justificar a sua opinião de quê? Vamos lá, letra A. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. Gente, por que que não é isso? A paz, ele não fala no texto em aumentar. Ele fala que a pessoa vai fazer o quê? Vai conhecer a paz. Bem ali, ó. Will know peace. Vai conhecer a paz. Não fala que vai aumentar. A, B, vocês acertaram, né? O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor, justamente, tá? É essa a opção. A, C, o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Justamente, ao contrário, ele não fala que o poder deve ser compartilhado, ele já é contra essa história do poder. Letra D, o poder, o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Apesar dele falar da questão do poder, que deve ser menor do que o amor, ele não fala no texto que vai desunir. Ele não diz isso. E a, E, a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Vejam como é em inglês, não é só a pessoa traduzir. A pessoa tem que saber interpretar, né? Aí não fala sobre isso, não. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Gente, nunca vai deixar de existir o poder. A pessoa sempre vai ter o poder. Então, se a pessoa for esperar, vai acabar o poder aí, que a gente vai conhecer a paz e assim não terá paz. Então, quem foi na B, acertou, tá? Então, muito bem. Bom, agora uma questãozinha bem rápida, só para vocês marcarem, tá? De vestibular e tal, os alunos do Fundamental podem treinar, os alunos do Médio também. Vocês estão me vendo pela TV Assembleia Treine. Vocês do YouTube, vamos ver essa aula, revê e tal. Vamos lá, vamos ver se vocês acertam. Bom, uma questão envolvendo a negativa. Qual a opção correta? Tem que ser bem rápido. Vamos lá, vamos lá. Let's go. Acertaram? Vamos ao gabarito. Então, aqui você tem que dizer que ele não mais fuma. Anymore. He doesn't. Tá na negativa. Vocês lembram que na negativa você usa o doesn't, porque o pronome é he. E o verbo, ele fica na forma normal. Então, gente, é letra A erradíssima. Smoking, nada a ver. E, N, G, né? No smoking, piorou. Você coloca o no, se o doesn't já é uma negativa, você não pode botar o no. Letra C, smokers. Você não pode colocar esse acréscimo de S relacionado à terceira pessoa. Letra D, smoked. Smoked é passado. Não falamos de passado ainda. Nada a ver, viu, gente? Então, smoke. Yes. Acertaram? Vamos ver. Number two. We go to school on Sundays. Então, nós vamos à escola, ou nós não vamos, né? Aos domingos. Olha ali, o domingo, Sundays, dia da semana, né? Dia da semana sempre escrito com letra maiúscula, tá certo? Então, aqui você vai negar que nós não vamos à escola aos domingos, tá certo? Ah, Tietchan, não estamos indo dia nenhum. Ah, mas vocês estão em casa. Essa é a escola também, viu? Vocês estão em casa, tá? Tenham esse hábito. É escola. A aula online é importante para vocês. Então, we. We o que, gente? Marcaram aí? É aren't? Doesn't? Wasn't? Didn't? Ou don't? Ah? Então, a letra A, aren't, usando o verbo to be, nada a ver, né? Letra B, doesn't. We, doesn't, gente, matou o inglês. Botar o doesn't. Doesn't é para his, his. Letra C, wasn't. Wasn't é o verbo to be no passado. Nada tem a ver com a nossa aula, nosso foco. Tem nada a ver. Você fala, nós não estávamos. Não, nem pensem. Letra D, didn't. Didn't é um auxiliar do passado, tá? Então, we didn't go to school Sunday. Ah, teacher, eu poderia falar, nós não fomos à escola aos domingos. Gente, a nossa aula é de presente, tá? Então, we don't go to school Sunday. Nós não vamos aos domingos, tá bom? Então, era para vocês responderem tudo relacionado ao simple present. Só mais um aí. E aí, vocês têm a seguinte opção. Na interrogativa, preencha. Temos um espaço. Be, usually, um espaço, a book at night. E aí? Do ou read, letra B, does, reads, letra C, does, read, letra D, do, reads, letra E, is, got. E aí, qual a opção correta? Um minutinho. Então, a opção correta acertou quem disse a letra C. Por quê? Vamos ver a letra A. Do, você não pode usar do para Bill, né? Do, Bill, não pode. Letra B. Ah, poderia, teacher, usar letra B. Tem o das aí, ó. Das, Bill. Ah, mas tem o reads. Olha lá, né? Foi colocado reads. Reads não é um acréscimo de S. É um acréscimo de S na interrogativa, jamais. Letra C. Does, Bill, usually, read a book tonight. Certíssimo, né? O Bill, normalmente, ele lê um livro à noite. Yes. Does, letra D, do, Bill, do, não, terceira pessoa é das. Letra E, is, Bill, usually, não, você não pode misturar o verbo to be aí com simple present, ok? Bom, agora, para finalizar, temos um texto, mais um texto para vocês, tá bom? Um texto também que já caiu em prova de vestibular e tal, vocês estão vendo que é um texto bem familiar de vocês, porque é um texto que é um e-mail, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nesse e-mail. Ele diz assim, You've just made a new friend through the internet. Choose the alternative to answer the underlined question in the e-mail. Hi there, my name is Peter. I'm from Miami. I'd like to know about you. So, what do you look like? Looking forward to hearing from you soon. Hum, entenderam o texto? Não vou traduzir, para ver se vocês conseguem compreender. A pergunta aí que está grifada é, what do you look like? Né? Observem o conhecimento que vocês têm de simple present, tá? Observem essa pergunta. Qual será a resposta correta a essa pergunta? Vamos ver as opções. E aí, conseguiram responder? Hum, what do you look like? Vamos lá. Então, esse mesmo texto, esse mesmo e-mail. Vamos lá, vamos agora para as opções, tá? Só voltar bem que essa parte do texto que fala, Hi there, my name is Peter. Oi todos, meu nome é Peter. I'm from Miami. Eu sou de Miami. I'd like to know about you. I'd like, é a mesma coisa que I would like. Eu gostaria de saber sobre você, né? So, what do you look like? Essa pergunta, a gente, muita calma nessa hora, não é what do you like? Não é o que você gosta, é what do you look like? O que é look like? É você se descrever. Então, como é que você se descreve? Lembra da nossa aula de verbo to be, nossa aula de adjetivo? Vocês já são capazes de responder. Então, se eu perguntar para vocês, what do you look like? Como é que você é? Você em casa vai me dizer, ah, teacher, I'm tall, I'm fat, I'm beautiful, sou bonito, sou isso. Legal, já estão usando aí a aula de to be, a aula de adjetivos, não é? Bom, então, esse look like é para a pessoa se descrever e não o que a pessoa gosta. Viu só? Tem que observar esses detalhes aí em inglês. Looking forward to hearing for you some, né? Esperando ansiosamente em breve por sua resposta, tá? E vamos ver a resposta aí. Na little A, a pessoa diz, I like sports, junk food and rock music. O que que a pessoa nos diz? Eu gosto de esporte, junk food. Junk food é aquela comida nada saudável, aquela famosa porcaria, né? And rock music. E music, a pessoa tem bom gosto, ela gosta de rock, né? Bom, mas não é o foco da pergunta. Aí a pergunta não foi como é que a pessoa se descreve? Então, não é a opção. Little B, I'd like to visit your country. Eu gostaria de visitar o seu país. Então, nada tem a ver como é que você se descreve? Descreve, não. Let us see, I'm tall. Olha só, aquela aula de to be, adjetivos, I'm tall, medium weight. Então, a pessoa é de peso médio. Então, a pessoa não tá nem magra, nem gorda. A gente tá mediana and blonde. E loiro, tá? I usually look, então foi a letra C, né? A opção correta porque a pessoa se descreveu. Vamos pra D. I usually look for the kind of person I like. Eu normalmente procuro um tipo de pessoa que eu gosto. não tem a ver com a pergunta. Little E, I'm looking forward to receive a picture from you. Eu espero ansiosamente receber uma foto sua, uma gravura sua. Então, não tem a ver com a pergunta que foi feita, ok? Então, encerramos por aqui, tá? Acertaram a questão? Yes? Yes or no? Acertaram? Yes? Ok. Que bom, né? Bom, gente. Então, essa foi a nossa aula sobre Simple Present, tá? Eu espero que realmente vocês tenham aprendido o Simple Present. Vocês vão em casa rever essa aula, peguem o YouTube, dêem uma olhada na aula, dêem uma olhada no texto, refaçam o texto, apliquem o conhecimento de vocês, já que vocês já conhecem o verb to be, conhecem agora o Simple Present, ok? E aí, vejo vocês na próxima aula. See you next class. Yes? Bye, bye. E aí, vejo vocês na próxima aula.